Olá pessoal, meu nome é Sandro Ribeiro, tenho 47 anos, sou empresário. E mesmo com toda a experiência, eu tinha um gigante dentro de mim que me incomodava muito, que era a ansiedade. E graças a esse projeto que Deus colocou na cabeça do Pastor Josué, nosso querido pastor, hoje a gente está trabalhando esse gigante com as ferramentas que foram nos dadas e estamos cada dia mais vencendo. Aproveita essa ferramenta maravilhosa e seja abençoado. Muito obrigado, Pastor Josué.